Adivinha qual é um dos problemas mais recorrentes aqui no Ligado na Cidade? Aliás, já estamos completando quase um ano de programa. Em junho agora, um ano de Ligado na Cidade, muita coisa já foi feita aqui, você sabe, acompanha diariamente o nosso programa. Um dos problemas mais recorrentes, você aí te deu um tempinho para pensar, é barulho, questão de exeladoria. E nós carinhosamente aqui no programa, durante toda essa experiência que tivemos, apelidamos o PSIL como o programa mais silencioso da cidade de São Paulo. Porque ele realmente não funciona. Funciona em pontos específicos da cidade. Esses dias eu estava ali na Vila Madalena, eu vi o PSIL atuando lá em um barzinho. Então tem algumas situações que funcionam, mas é algo muito pontual e existem bares espalhados por todas as regiões da capital paulista e o problema não funciona. Um ouvinte que não gostaria de ser identificado, mandou um caso aqui para a gente, mandou um vídeo. O endereço desse nosso ouvinte é Alameda dos Aikás. Dois bares lá fazem um barulho danado. É o Bar do Carlão e o Vianabar. Ele fez esse registro, você vai acompanhar agora o drama. Acompanha aí. Por enquanto... Olha o drama que esse cara faz aqui. Bar do Carlão, Alameda dos Aikás, número 1220. Olha a abaderna, as mesas na rua. É um absurdo. Hoje é dia 20 de abril de 2018. 10h30 da noite. Olha isso. O cara põe as mesas simplesmente na calçada. Absurdo. Esse som aqui vai até meia-noite e uma hora da manhã. Eu ia falar isso. Por enquanto, o som começa gostosinho. Até um barulho ali de violão, uma delícia. O problema é que no fim do vídeo, começa a chorar um monte de criança lá. Imagina você pai, você mãe. Uma sexta-feira, 10h30 da noite, depois de uma semana intensa de trabalho. Quer dormir, quer descansar. E aí você tem que passar por esse tipo de situação. Um vizinho desse nosso ouvinte encaminhou aqui para a nossa produção um outro vídeo. Porque o problema não é só essa questão do som. O problema é o pós. O que fica após a noite de bagunça, de festa. Muito legal. Olha só como fica a calçada ali do bar do Carlão. Dá uma olhada. Você que está acompanhando pela internet, já vai olhar o vídeo. Eu vou começar a narrar. A hora que o ouvinte começar a falar, eu deixo ele comentar. Mas é um monte de garrafa, quebrada, vidro, espalhado pelo chão. Uma situação de completo descaso, abandono. Ele mostra certinho ali pedaços de garrafa. Cheio de vidro que a gente empolgou. Vidro espalhado pela calçada. Olha essa sujeira. Tudo sujo. É isso. Tudo sujo. Uma completa bagunça ali na... Em frente a esse bar do Carlão. O nosso ouvinte que não quer ser identificado, ele não mandou um vídeo. Ele mandou centenas de vídeos. E você que estava mais atento aí, prestou atenção, ele diz o seguinte. Olha, estou enviando esse vídeo aqui. Ele mandou esse vídeo primeiro para a prefeitura. Porque ele termina o vídeo dizendo. Só vocês da prefeitura podem me ajudar. Aí eu me senti mais ou menos igual o Chapolin Colorado. Porque depois que não tem mais esperança nenhuma, vai falar quem poderá nos salvar? Nós, o Ligado na Cidade. Porque ele já tentou de todas as formas. O primeiro vídeo que ele mandou para a gente é de março. Ele também enviou para a prefeitura. Até agora nada foi feito. Ele tem pelo menos seis protocolos que ele mandou o número aqui para a gente. E nós vamos encaminhar hoje para a prefeitura regional responsável por essa área. Porque não é possível o pai de família ter que ficar aguentando o choro dos bebês e ter que ficar aguentando também esse barulho infernal dos bares. Outra coisa, eu costumo em bar, eu adoro essa questão de música ao vivo. O pessoal está colocando o Chapolin aí na tela. Está vendo? Que situação, hein? Mas enfim, eu costumo em nesses bares. Eu gosto de bar com música ao vivo, mas é fato que a responsabilidade pela acústica do bar e pela limpeza da calçada é do proprietário do estabelecimento. Então você não pode deixar esse som vazar, incomodar os vizinhos. Quem acompanhou pela internet viu que ele estava do outro lado da calçada. Ele não está encostado no bar. Ele precisa atravessar a calçada e o som entra na garagem dele como se ele estivesse lá participando da festa. Então é uma situação absurda que a prefeitura de São Paulo, o Pesil, mais uma vez, se manteve silencioso para variar. E nós do Ligado na Cidade, como o Chapolin Colorado, a última esperança, nós vamos cobrar uma posição da prefeitura regional sobre essa situação.